Oi gente, olha, hoje fizemos, achamos algumas formas, fizemos duas casas, um aviãozinho, a mini mouse, o papai noel, aquele ali que eu não sei o nome, Spiller, depois esperar secar para a Poliana pintar, né filha? Olha lá, ela está fazendo, bolinhas, 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 o irmão também é sandoro, hoje é sexta-feira sim. Oi gente, chegou, ó aqui temos os pincéis, ela vai pintar, duas casinhas, a mini, esse, não chama isso. Então vamos começar a pintar, isso, aviãozinho, papai noel. Fala azul, azul. Vou pintar esse. Um gira-gira esse negócio, esqueci o nome em inglês. Aí gente, ela pintar na casinha de ronzo. Ó, o trovão. Vou pintar o que agora? De mamei. Tá. Essa tá sendo muito bom. Tá. Ó, ela tá fazendo a mini. É a última. As produções, é pronta. Sim.